E pra você aí que pensa que a imprudência tá só no meio da folia, os números registrados pela polícia rodoviária mostram que não, viu? Os motoristas continuam desafiando a segurança nas estradas e abusando da velocidade. De olho nos infratores e nem precisa esperar muito, é flagrante atrás de flagrante. São vários em poucos minutos. Em 13 minutos nós conseguimos pegar aqui 43 veículos acima da velocidade permitida. Pra pegar tantos motoristas acima do limite permitido, a polícia rodoviária federal tem usado o radar móvel. O equipamento mede a velocidade e tira foto do veículo. O maior excesso verificado até o momento foi um veículo a 163 km por hora no local que era de 100. Flagrantes assim só mesmo quando a fiscalização não é tão aparente. As blitz ajudam a reduzir a velocidade e pegar motoristas com outras infrações, como quem bebe e dirige. Mas a pressa continua sendo a principal imprudência dos brasilienses. Os foliões andam apressados aqui em Brasília. Na operação Carnaval, só nos três primeiros dias, sábado, domingo e segunda, quase 1.500 motoristas foram flagrados acima da velocidade das rodovias que cortam o Distrito Federal. Os radares foram colocados em trechos com alto índice de acidente. São pelo menos 12 pontos críticos. Os motoristas continuam sendo imprudentes, continuam não respeitando a sinalização, a legislação, que a gente sabe que esse respeito vai contribuir para um trânsito mais seguro. Esse flagrante aí foi no sábado de Carnaval. Ultrapassagem em local proibido na BR-040. O carro, no sentido contrário, teve que ir para o acostamento, perdeu o controle ao voltar para a pista e bateu em outros dois veículos. O motorista, que provocou o acidente, fugiu sem prestar socorro. A PRF reforçou a fiscalização nesse período de grande movimentação nas rodovias. O Ronaldo foi parado na Blitz, estava aproveitando a folga com a família. Mas, para quem tem a direção, também como profissão, o dia de descanso não significa abrir uma exceção. O jeitinho que eu carrego, qualquer pessoa que eu carrego minha família, meus parentes, não dá nem o jeitinho. Eu ando na velocidade da via, acertinho, procuro andar na média segura, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.